Olá, sobrevencialistas, eu sou o Júlio Lobo e hoje eu trago para vocês a resposta de uma corrente que me marcaram. O nome da corrente é Qual a melhor arma e calibre para defesa pessoal? Essa corrente foi iniciada pelo Alexandre Lima BR, que é um rapaz que tem um canal de tiro muito bom. Ele é um dos grandes canais sobre questão armamentista no Brasil. Para quem não conhece, dá uma olhada aqui no canal dele, vocês realmente não podem perder o conteúdo que ele divulga para a gente. Mas no caso não foi o Alexandre quem me indicou, quem me indicou foi o Tiago do canal Diário do Atirador. É um canal relativamente novo, para aqueles que não conhecem, deem uma olhada aqui também, é um canal muito bacana. O Tiago é uma pessoa muito legal, responde todos os comentários e vale a pena ter essa interatividade com ele e ver os vídeos que ele tem postado. Tiago, valeu, muito obrigado pela oportunidade de você ter me indicado, eu gostaria realmente de participar. Apesar de não ser um conhecedor sobre armas de uma maneira muito extensiva, eu vou tentar dar a minha opinião e espero que agrade a vocês. Deixo muito claro que como vocês sabem, os meus vídeos de armas no YouTube ainda são bastante introdutórios, porque eu estou em fase muito introdutória na questão armamentista. Mas vamos lá, vamos ver se eu agrado através da minha escolha. Quando me marcaram, eu fiquei em dúvida, não sabia ainda muito bem as regras, o Tiago me explicou. A questão é simples, eu posso indicar uma arma curta para defesa pessoal, no máximo duas. Então, quando fui questionado sobre essa questão, a primeira coisa que me vem à cabeça é o contexto. Eu, com uma perspectiva mais sobrevivencialista, apesar de ter essa perspectiva, eu não sou uma pessoa que tem uma profissão de risco. Eu não estou sobre ameaça de vida durante o meu trabalho, por exemplo. Claro que se eu virar alvo, se alguém quiser me sequestrar, descobrir que eu sou rico, enfim, mentira. Se a pessoa realmente quiser me atacar, é claro que eu vou virar uma vítima, mas eu não sou uma pessoa que me expõe ao risco no dia a dia, tá? Então, vamos entrar com essa perspectiva. Quando a gente pensa numa escolha, eu penso em termos de versatilidade e durabilidade para cenários prolongados em território hostil. Ou seja, um cenário de crise de sobrevivência, como a gente sempre traz aqui. Então, a minha primeira escolha, pensando nisso, a primeira escolha que vem muito clara na minha cabeça, é uma Glock, certo? Então, a minha primeira escolha é a G25, dentro da legislação brasileira, lembrando, é a G25 calibre 380. Quem não viu ainda esse modelo, quem não conhece, dá uma olhada aqui. Eu já fiz um vídeo dela no Clube de Tiro, para vocês conhecerem um pouco mais. Eu também ainda não sou um expert no manuseio dela, mas eu particularmente me apaixonei desde o primeiro tiro com as Glock. Então, eu deixo claro que essa é a minha primeira escolha. A pistola Glock, obviamente, pela grande capacidade de tiro, pela confiabilidade e também pelo peso. Por ser de polímero, ela é muito leve, muito fácil de carregar no dia a dia. Não tem trava de segurança, só tem o gatilho duplo, que no caso facilita muito uma reação rápida a uma situação de risco. Então, a minha primeira escolha é a Glock G25. Se a gente fosse fugir da legislação brasileira e fugir do 380, que é um calibre péssimo cá entre nós, eu escolheria a G23, que é de calibre .40. Geralmente, quando a gente fala de termos mais gerais, as pessoas ficam em dúvida entre a Glock 9mm ou a .40, a G19 ou a G23. Eu escolheria a .40 pela facilidade de penetração de obstáculos. Ela penetra muito facilmente por parabrisas, por lata, por madeira, parede, enfim. Então, a .40 seria a minha escolha ideal. Como nós estamos no Brasil e a nossa legislação, convenhamos, não é lá das melhores em termos de armas, eu escolheria a G25 .380, tá bom? Claro que a capacidade de munição dela é muito grande, por isso que é realmente um grande dos pontos favoráveis que eu escolheria. E aí eu faço uma pausa para falar exatamente disso. Quem nunca se envolveu numa troca de tiros, ou até mesmo um ambiente simulado disso, um jogo, enfim. Qualquer coisa que você tivesse que entrar em combate com outras pessoas, com algo que disparasse coisas, realmente você não vai ter noção do quanto é fácil queimar cartucho. Então, por que eu não escolhi um revólver, por exemplo? Porque, convenhamos, o revólver só tem no máximo seis até oito tiros. E isso é uma quantidade muito limitada. Você tem que confiar muito na sua habilidade de tiro para depender da sua vida de somente seis tiros. Então, a pistola te dá uma capacidade muito maior. Em alguns casos, você pode botar até carregadores alongados, dependendo da situação onde você estiver e da legislação onde você estiver. Então, por isso, a minha escolha principal é a G25 da Glock, tá? Como arma backup, ou seja, uma segunda arma curta que eu escolheria, como escolha muito pessoal minha, seria da Taurus, uma snub de duas polegadas. A snub, como vocês podem ver aqui, é aquela que tem o cano de duas polegadas somente, então sua efetividade é muito limitada em termos de distância. Ela é muito para confronto direto à queima-roupa e eu carregaria ela no tornozelo. Ou seja, por quê? Porque a revólver é uma coisa que exige muito menos manutenção, pode ficar ali à vontade, é uma coisa que eu posso confiar que vai funcionar. Obviamente, desde que tenha munição bastante funcional, né? E a Glock na cintura. Perfeito, eu estarei completamente armado e assim eu me sentiria muito bem em termos de defesa pessoal. Seja num cenário diário, seja num cenário de crise, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas escolhas. Como eu disse, sou novato na área, tô estudando bastante, pode ser que daqui a dois meses a minha escolha seja muito diferente. Mas, o que eu me baseei foi no que eu já vivi, no que eu já pude sentir que realmente funciona pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de ser bem breve nesse vídeo, acho que eu me delonguei bastante até. Mas, agora eu gostaria de indicar uma pessoa pra responder essa ocorrente. É um canal muito novo que surgiu no YouTube. Até o Thiago que me indicou, eu não conhecia, que é do Kleber, Kleber44Mag. Vocês podem ver o canal dele aqui. Kleber, tô te desafiando agora. Vai lá, responde essa mesma corrente, no caso que eu tô respondendo no momento, tá? Responde pra gente qual a melhor arma e calibre pra defesa pessoal. A gente gostaria de saber a sua resposta. Quando você responder, me avisa, que aí eu publico aqui também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Caso vocês gostaram do vídeo, espero que vocês realmente possam contribuir nos comentários, postem as opiniões de vocês, deem um gostei pra nos ajudar a crescer cada vez mais. E se você quer ver vídeo toda semana, se inscreve no canal pra que você possa acompanhar com mais facilidade os vídeos que saem, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Júlio Lobo e estejam preparados. Transcrição e Legendas Pedro Negri